Bom, a deputada federal Carla Zambelli já está aqui conosco para responder alguns questionamentos. Desde já agradeço em nome do Grupo Catedral de Comunicação essa cortesia de participar conosco aqui pelo Pan News 18H. É uma honra poder receber a deputada aqui no nosso programa. O pessoal aqui da técnica já me disse que está tudo certo. Deputada, muito boa noite e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Agradeço de estar aqui, convidada. É uma grande honra. Boa noite a você, a gente do estúdio e a todos os telespectadores e ouvintes também. Deputada, eu vou começar aqui puxando as perguntas. E a gente, nos últimos dias, a gente tem presenciado algumas, eu diria, alguns conflitos entre poderes. A gente vê algumas situações divergentes entre o Poder Executivo, entre o Poder Legislativo e, sobretudo, ali com o Supremo Tribunal Federal. Recentemente, a gente teve a questão do deputado Daniel Silveira, em que ele foi... teve toda aquela questão das tornozeleiras eletrônicas. E tem aqueles inquéritos também relacionados às ditas fake news. E eu queria começar perguntando para a senhora. Tem limite à liberdade de expressão? Ela morre ali, sei lá, na honra da pessoa, no que seria uma agressão ao próximo? Ela tem limite ou não vale tudo na democracia e na liberdade de expressão? Olha, ela tem limite no que tange a quando você infere em crime, né? Corre em crime. Então, a gente tem que ter cuidado, claro, com relação ao que se fala, para não, por exemplo, incitar... Uma fala pode ser uma incitação ao crime, uma fala pode ser uma incitação ao ódio, né? Mas o que a gente observa é que, normalmente, a liberdade de expressão é avaliada de duas formas, né? Com dois presos e duas medidas. Quando ela advente uma fala da direita, ela é interpretada de uma forma. Quando ela advente uma fala da esquerda, é interpretada de outra. Então, a esquerda pode brincar com a cabeça do presidente, né? Dizer que tem que correr, mandar ele para não sei aonde, né? Para que tal lugar, então, assim, xingar... Isso pode. Quando é contra o presidente Bolsonaro, pode tudo. Quando é contra o ministro do STF, não se pode nada. Então, a liberdade de expressão, ela deveria ser plena. E aquelas pessoas que se sentirem ofendidas deveriam entrar com o processo, né? Contra a honra, enfim. Eu acho que esse seria o correto. É claro que, quando você fala... Aí você vai falar de algum assunto que é proibido, da forma como deve ser, por exemplo... Vou dar exemplo daquele filme, por exemplo, né? Que trata da questão da pedofilia, que a gente, da direita, denunciou bastante, ficou bastante incomodado com aquela forma como foi feito o filme. É claro que a criança ali foi preservada, né? Aquela cena não foi feita junto das crianças. Apochá. É que ficou famosa algumas semanas atrás. Mas o problema ali não foi o fato de ter feito ou não ter feito a cena com a criança. Mas sim de tratar o tema pedofilia com humor. É pra normalizar o tema pedofilia. Aí o próprio Fábio Pochá, por exemplo, fala... E que ali é uma denúncia contra a pedofilia e que existem vários filmes de assassinatos, de estupradores, etc. Mas você não tem filmes de assassinatos sendo tratados com humor, né? Sendo tratados como se estivesse tudo bem. Então, eu acho que existe limite pra tudo. O consenso é que deve mandar. O consenso é que deve mandar.